No Fio da Navalha No Fio da Navalha Também vive quem não tem rabo de palha No Fio da Navalha Vive a fina flor da marginalha No Fio da Navalha Também vive quem não tem rabo de palha A vida por um fio Linha imaginária Entre o crime e a lei Além do mais forte ambição e paixão Jogo do poder Poder de barganha com a morte Qualquer zona leste Norte, sul e ao faroeste No Fio da Navalha Vive a fina flor da marginalha No Fio da Navalha Também vive quem não tem rabo de palha Na boca do rio Bafo de onça Tempo quente, sangue e frio Do gatilho da sorte apontado no céu A noite é um buraco A noite é um buraco Bandido Mocinho É tudo Farinha do mesmo saco Bandido Mocinho É tudo Farinha do mesmo saco Bandido Mocinho É tudo Mocinho Farinha do mesmo saco Bandido Mocinho É tudo Farinha do mesmo saco No Fio da Navalha Correm dois três da central No fio da navalha Vive a fina flor da marginália No fio da navalha Também vive quem não tem rabo de palha Na boca do fio Bafo de onça Com quente sangue e frio No gatilho da sorte apontado no céu A noite é um buraco Bandido! Cocinho! É tudo! Farinha do mesmo saco Bandido! Cocinho! É tudo! Farinha do mesmo saco Bandido! Mocinho! É tudo! Farinha do mesmo saco Bandido! Cocinho! É tudo! Farinha do mesmo saco Bandido! Mocinho! É tudo! Farinha do mesmo saco O quê?